A Escola São do Céu, com sede em Nova Friburgo, inaugurou sua mais nova unidade no centro de Bom Jardim, perto da Top Mix, na Ladeira do Padre, número 19. Você que tem o desejo de aprender um instrumento, esta é a sua oportunidade. Aulas de violão, baixo, bateria, violino, musicalização infantil, teclado, ukulele e canto. Garanta sua vaga! Maiores informações pelo WhatsApp 229-9248-0379